Bom dia! Terceiro dia aqui em Pipi. Olha só o que a gente vê já de manhã. São nove horas da manhã e esse espetáculo aqui vindo na nossa frente, sem comentários. Deixar vocês curtirem um pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O pessoal vai aqui no terceiro dia de Pipi e agora são as nove horas, nove e meia da manhã. Interessante aqui, essas vuelas aqui de toda a parte vitorânea. Ela é bem estreitinha, tem várias lojas, tem de tudo, infraestrutura maravilhosa aqui e a gente pode desfrutar de muita coisa. Uma curiosidade é que aqui os passeios, tem passeio de seis da manhã e a maioria, o movimento começa mesmo às dez da manhã. A maioria dos passeios sai em parte aqui para as ilhas de dez da manhã e volta às dezenove horas. Aí tem o pôr do sol, depois ainda tem aquela vista dos quatro, aquelas algas iluminadas. Quem quiser ficar, segue. A gente sempre voltou antes porque tem que estar muito escuro para ver. Mas a gente segue aqui para vocês. O restaurante é todo assim, toda hora, tudo muito próximo. Os restaurantes na beira da praia, literalmente, com essa vista espetacular. O interessante é que as lojinhas têm de tudo que você imaginar, mas aqui a gente não encontra aquele artesanato raiz. Como é uma região que tudo é industrial, se produz, então não vale a pena. Tudo aqui que vocês podem encontrar é coisa de praia, mas assim, o valor é muito mais caro. Por exemplo, uma água que eu comprei em Chiang Mai, de um litro, é treze bar. Aqui é vinte e três. Um cafezinho é vinte e um bar. Aqui no Seven Eleven, lá é treze bar. Então é tudo assim acima. Esses carrinhos aqui é o que eles levam tudo, lixo, as coisas e também as malas, se você quiser pagar. Porque às vezes o hotel fica numa parte alta. E assim são as ruelas. Que não tem transporte, não tem carro. Não esperem chegar aqui e esperar um Crab, um Uber, seja o que for, um transporte para levar sua bagagem. São esses carrinhos aí que eu mostrei para vocês. Passando agora, que leva de tudo. Gente, a dica aqui, quando vocês forem escolher um hotel, cuidado! A localização, porque olha o que tem no meio do caminho. Isso aqui sempre vai ter no meio do caminho, mas o cuidado... Ó, um tipo mini esgoto a céu aberto. O cuidado em ter nesse esgoto não é só a localização, mas o cheiro. Às vezes o cheiro impregna dentro do quarto. Então, cuidado aí ao escolher um hotel ou hostel aqui. Às vezes é baratinho, porque o odor, o esgoto, o lixo, ele é muito próximo aos hotéis. Então fica mais barato por isso. E não vai ser cômodo para você. Então, ao escolher aqui um hotel ou um hostel em Pipi, cuidado com esses esgotos que tem ao longo do caminho e eles impregnam dentro do quarto. Com elas aqui, existe todo tipo de massagem. E aqui eu achei mais caro. Aqui uma hora é 300 bar. Em Xang Mai a gente encontrou uma hora a 200 bar. E lá em Bangkok foi 280 a 250 uma hora. Aí depende do que você vai fazer. Mas nas ilhas sempre são tudo mais caro. O câmbio é mais caro, a água é mais cara, todos os produtos são mais caros. Então, o que você puder comprar ou trazer ou fazer, principalmente em Xang Mai, que eu achei o lugar mais barato até agora, que a gente passou, façam e não façam na ilha. Na ilha é tudo caro. Ó, gente, aqui parece ser um abrigo de tsunami, mas, sinceramente, ainda é muito perto da praia e assim o tsunami leva isso aqui e passa tudo por cima. Ele tá inacabado, não tá aberto. Eu não entendi muito bem o que é isso não, mas é um projeto de tsunami. Agora a gente vai indo pro memorial, vou mostrar pra vocês o memorial do tsunami que teve aquele acidente aqui. Só vou mostrar pra vocês agora o memorial do parque aqui, memorial parque do Pipi tsunami que teve. Ele é assim, é uma mini praça, ó. E aqui tem os nomes dos homenageados do falecido no tsunami. E tem as plaquinhas, ó, tanto dos moradores quanto dos gringos, dos turistas. Isso aqui é o memorial deles. E fica aqui, nesse... Nessa pracinha aqui. Olha só como são os exordezinhos. Você fica hospedado neles. E, logo de cara, pode se hospedar ou almoçar no lugar desses. Olha só. Todo o litoral, toda a parte aqui da vila de Pipi. Aqui é o final da calçada, literalmente. E, assim, a paisagem sempre te surpreende a cada minuto. Olha só, gente. Estamos indo ali pra praia Long Beach. Ó, pessoal. Esse aqui é o caminho que a gente vai pra Long Beach. Aí você pode ir pelas pedras, quem quiser. Ou por aqui. A gente passou por lá já. E, ao longo do percurso, a gente vai vendo essas paisagens feias. Isso aqui, ó. Feio, não? E a gente vai andando, vai andando, vai andando. E o negócio fica mais lindo. Pipi. Tailândia. Às vezes a gente acha que o caminho acabou. Mas, ó. Caminha-se, caminha. Tchau, 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 tchau Ó gente, a Long Beach é bem requisitada, mas tem uma parte de uma subidinha, o caminho, e uma parte de trilha assim, e você vai subindo, e vai subindo, traz água e biscoito, e é dentro de um resort e restaurantes. Ó, tem essa pequena descidinha aqui pra Long Beach, eu acho que é pior pra subir do que pra descer, agora eu vou descer. A descida pra Long Beach, essa aqui eu acho que é a parte piorzinha, feinha, mas é estruturada. Ó o que eu já passei, essa descidinha aqui, tem mais, um pouquinho. Ó, desceu aqui essa parte, que parece ser a mais difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você merece? Esse paraíso. Long Beach, Tailândia, pipi. Falei para vocês, aqui estão os desordes, as calçadas e a praia Esse caminho que a gente faz aqui, está tudo aqui A gente pode fazer, tem uma parte que a gente tem que fazer a subida É por ali que eu vou mostrar agora para vocês Aqui é justamente a parte que eu volto agora e vou mostrar para vocês Começa a subidinha aqui Ai, acho que é a pior parte Mas é uma subidinha feia e bonita Já tem as cordinhas E aí 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 E aí